Maluqueira picha o outdoor que foi feito em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro A maloqueira não teve o que fazer, desceu da moto e subiu no muro e começou a pichar palavras contra o presidente Jair Bolsonaro no outdoor de homenagem, assista ao vídeo A turma da lacração comunista não existe democracia, eles não suportam ver a imagem do presidente sorrindo nos outdoors E ficam com raiva e inveja e tentam destruir as homenagens feitas ao presidente E aí o que você achou dessa maloqueira pichadora? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você visse essa mulher em cima desse muro pichando, o que você falaria para ela? É meu amigo, não tem jeito não